É isso aí pessoal, o programa Forma está mais uma vez aqui na Aquário Natação Fitness Center que fica aqui no coração do Jardim Irajá, tradicional ponto realmente tanto da natação como do Fitness Center também que é aquário, há tantos anos já no mercado, várias gerações já passaram por aqui, aprenderam a nadar já aprenderam a salvar vidas também, e quem conta tudo isso pra gente sobre o que acontece aqui uma semana muito especial aqui na Aquário é a Letícia e a Isilda Benedini que são diretoras aqui da Aquário Isilda, mais uma semana muito bacana aqui, realmente são os eventos que acontecem aqui, os eventos temáticos as aulas paralelas, que o pessoal realmente aprende a nadar, aprende a fazer o salvamento especial então conta pra gente o que acontece nessa semana aqui na Aquário É um prazer muito grande estar recebendo vocês e também estar proporcionando essa aula tão importante para as crianças e também a orientação para os pais, da importância de saber nadar, certo? E é tudo proporcionado para as crianças, aulas que eles consigam, num momento de perigo, num momento de imprevisto saber se defender E vocês passam realmente situações diferentes, tanto numa piscina como na praia também Então acontece aqui essa semana a aula de salvamento e prevenção de acidentes aquáticos Aquáticos, isso, porque hoje os acidentes aquáticos, o afogamento é a segunda causa de morte no Brasil entre crianças de 1 a 14 anos Então é um número muito grande e pra nós que trabalhamos com as crianças, com os nossos peixinhos ensiná-los a nadar é uma gratificação muito grande Então nós proporcionamos essa aula também de autossalvamento, os perigos que tem no mar os perigos que tem nas represas que tem aqui por perto e também nas piscinas, né? E o que eu gostaria muito de dizer, que é muito importante os papais nunca ficar no celular perto das piscinas Tem que ficar de olho nas crianças É, porque realmente, aqui até na camiseta vocês divulgaram isso Aulas de natação salvam vidas e salvam mesmo Isso, e salvam mesmo A criança que aprende a nadar, com certeza, 85% de chance dela sobreviver em qualquer situação Eu mesmo sei muito bem disso, porque tanto o Felipe como a Helena Os dois entraram aqui no aquário com seis meses e estão nadando muito bem, muito bonito Tanto é que teve agora, eles passaram de nível, né? E a gente veio a apresentação, então realmente estão nadando muito bem Que bom, isso é um prazer pra nós Está realmente a criança seguindo a sequência da natação Nós temos uma metodologia, que a Letícia vai comentar Que a criança passa por dez níveis Então, a criança tem uma sequência, né? Igual uma alfabetização, certo? Na natação também tem É isso aí, né, Letícia? Como a Zilda falou, sua mãe comentou muito bem São diversos níveis que passaram por essa aula de prevenção de acidentes aquáticos e salvamento Então, conta pra gente também sobre a metodologia da aquário É isso aí, a nossa metodologia é a Nada Como Saber Nadar Uma metodologia própria, que consiste em dez níveis de aprendizagem Onde a criança é avaliada, né, inicialmente De acordo com o que ela é capaz de realizar no meio líquido, né? No ambiente aquático Não tem relação com a idade O que ela é capaz de fazer E aí o nível é definido E depois as potencialidades são trabalhadas dentro de cada nível Quais as aquisições motoras, os movimentos, a técnica O que ela tem que fazer em cada nível Junto com todo o ambiente lúdico, com brincadeiras próprias pra cada idade Brinquedos adequados, muitos acessórios Uma metodologia muito eficaz Que a gente tem um cuidado muito grande no aprender realmente a técnica e a nadar A sobrevivência aquática, o domínio do meio aquático São diversos níveis Isso, são dez níveis de aprendizagem Cada nível tem a sua medalhinha identificada Com um animalzinho aquático Como o Heleno Felipe, no mês de junho é feita a avaliação E eles recebem a medalhinha correspondente ao nível que eles estão A cor da touca também identifica o nível que a criança está Sendo assim, todos os professores sabem qual nível de aprendizagem aquela criança está E nessa aula especificamente de salvamento e prevenção de acidentes aquáticos Eles nadam sem touca e sem óculos pra mimetizar situações reais fora das aulas de natação E aqui o pessoal também encontra a hidroterapia Conta pra gente Isso mesmo, aqui nós temos a fisioterapia aquática É uma técnica muito eficaz na reabilitação de diversos diagnósticos De diferentes especialidades médicas Na piscina aquecida, individual O atendimento é individual com duração de 50 minutos E a fisioterapia especializada para esse tipo de recurso A água para reabilitação Isso aí, também vem agora o mês de julho, férias E tem colônia de férias aqui na Aquário Natação Filistinê Center Conta pra gente Letícia Exatamente, a nossa novidade em janeiro nós tivemos a primeira colônia E agora em julho a segunda Que faremos dos dias 1º ao dia 5 de julho E 10, 11 e 12 também E aí teremos várias brincadeiras Gincana aquática, oficinas culinárias Oficinas de artesanato Yoga Kids e Pilates Kids também Então é muito recheado As crianças adoraram em janeiro E agora em julho também será muito divertido Esperamos as crianças também para essa nova experiência aqui na Aquário E a colônia de férias para crianças de 5 a 10 anos Exatamente, a colônia é direcionada para o público de 5 a 10 anos É isso aí, essa é a Aquário Natação Fitness Center Nada como saber nadar e ser saudável Desde 1974 ensinando todos a nadarem bem e muito melhor Exatamente, todo mundo aqui para ficar mais feliz, com melhor qualidade de vida Mais saudável e sabendo nadar, com certeza É isso aí, Zilde, aqui no coração do Jardim Irajá, rua José Guimarães 760, né? E estamos esperando vocês Mais informações também no site da Aquário AquárioNatação.com.br E nas mídias sociais também Facebook Aquário Fitness Center E no Instagram Aquário Fitness Center É isso aí, muito obrigado, parabéns Essa semana sendo realizada aqui na Aquário A aula de salvamento e prevenção de acidentes aquáticos Também aproveite agora a colônia de férias no mês de julho E até a próxima direto aqui da Aquário Natação Fitness Center E por que vocês fazem natação? Porque a aula de natação salvam vidas!